Salve salve pessoal, como que que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá começando mais um videozão Mostrando de novo pessoal pra vocês que tá acompanhando aí o canal Que querem vir aqui na feira, que querem chegar aqui sem falar Pô mano onde quer, onde quer, ó, se liga na dica Aqui vai ser agora a primeira coisa do vídeo, já pra vocês se ligarem, ó Terminal CECAP, atravessou a rua Vai dar nesse galpão aqui, dia de terça-feira Melhor horário? Das nove e meia até umas dez horas pra tá chegando Acho que eu fui atropelado aqui mano E aí pessoal, é das nove e meia às onze horas Olha o sol, hoje tá um dia chuvoso, aí vem o sol, aí vem a chuva Mas é isso pessoal, é das nove horas até umas onze horas É top pra tá chegando, pra pegar uns padrões lindos, fechou pessoal? Tamo juntão, segue aí mais um vídeo do Gui do Aquário Aí pessoal, já vamos começar aqui a gravar uns aquários pra vocês E eu vou tentar entrar lá no trailer também Esse vídeo aqui vai ser meio completão, porque nós tá com o tempo, fechou pessoal? Então eu vou gravar o que aparecer na tela, eu vou tá gravando aí Praticamente tudo, vou gravar aquários, vou gravar peixe, vou gravar tudo, planta Fechou pessoal? Então acompanha aí, que nós já vai virar a câmera naquele jeitão e bora! E bora pessoal, já com as mãos livres Vamos já ver no aquário aqui, ó, os aquarinhos Esses daqui não tá com o preço, mas esses de cubo aqui, ó Eles tem o Samp Aqui, ó, atrás Tem o Samp, ó como é o Samp Aqui já tem a onde põe a bomba, ó E ele tá saindo Dá pra fazer o marinho, hein pessoal? Pra fazer o marinho Isso aí é louco, é um cubo de 35 por 35 Igual, vocês tá vendo aqui, ó, 330 reais Aqui já tem um 96 litros, pessoal O marinho também ficaria top, ó Aqui atrás, ó, vou mostrar pra vocês Tudo elaboradinho, ó Já pra pôr mangueira Ah, mangueira não Pôr a bomba ali já, ó Na mangueira, tudo elaborado, ó 430 reais É aqui no trailer, esse daqui, ó É aqui no trailer Você já encontra no final da feira, ó A feira é lá E aqui Não, no começo Desculpa aí pessoal No começo da feira, ó Só atravessar a rua Já encontra aqui, ó No começo, aqui no trailer Então bora, pessoal Aqui, ó Aquário de 80 por 30 por 45 Tá 255 reais 108 litros, pessoal Tem um cubo ali atrás, ó Dá pra ver por aqui, ó Ele é liso Só o vidro também, ó 35 por 35 por 35 150 reais Várias beteira Vamos indo aí, pessoal O que não tiver valor Eu não vou perguntar Que ele tá Tá lá e Trabalhando Atendendo os clientes, ó Como vocês podem ver E aí não tá Não vai dar pra perguntar Mas o que tiver preço Nós vai mostrando Fechou, pessoal? Ó, cubo Vai vendo aí, vai vendo aí Cubo Outro cubinho Aqui é um aquário pré-montado Terracota Uma planta artificial Tá 270 Ó, 150 Já um pré-montado Ó, esse aqui, ó Com tudo já, pessoal Até bomba ali, ó 985 Já leva e já monta já Topzera Aqui tem Umas raizinhas de arueira Também 28,60 E vai nessa média Vamos ver o que nós achamos Aqui mais Ó, tem aqui Umas raízes também 160 reais Essa daqui Casca de tronco Ó Cada Olha, mano 16 reais Cada pedacinho Já com tronco, pessoal Se liga, ó Tá já com tronquinho Já 16 reais Mano Você é louco? Queria Montar um plantadão aí Top As plantas aqui, ó Pessoal Vou levantar um pouco a câmera Ó Cinco reais Ó A bomba Cinco reais A muda Que da hora, mano Isso aqui reproduz Rapidinho, pessoal Rapidinho Vai formando outras Aqui, ó Um maço bom de planta, ó Saudável as plantas, hein Topzera Cinco reais No precinho Ó Tô gravando pro YouTube lá Vou gravar aqui pra eles Essa é linda, hein Essa é linda Cinco reais, ó E aí, cara Que boa E aí, pessoal Vamos pra primeira Barraquinha aqui Vamos mostrar os peixes Que tem aqui E depois nós vamos Aqui pro lado Que é o da Monstros da Água Que também é top Aqui é só varejo Só se liga o tanto De peixe que tem aqui, ó Aqui, acho que No último vídeo Eu até cheguei A gravar aqui Vamos ver se tem Alguma novidade Aqui tem um pangasso Um montão de pangasso Vamos pra cá Olha o tanto de pirarara Aqui, ó, pessoal Se liga Muita pirarara Olha o tanto de douradinha ali Olha isso aqui, ó Olha o tanto de douradinha Montão de douradinha Olha os tucunaré aqui também, ó Vamos ver o que que tem Desse lado aqui Ah, aqueles Papa Papa alga, eu acho Não sei qual que é o nome Ó, tem um pouquinho maior Aqui deles, ó Tem vários Tem um monte de neão ali Olha os pininhos, mano Ali tá difícil Passa e sai Olha o Davidão aí Tá ligado E a pirarara, Davidão? Já foi, já? Conseguiu um destino? Isso Isso aqui é limpar vidro Tucunaré é 80 real Aqui, ó, um azul Um azul Oitenta O que é isso daqui? Um douradinho Mas não tá com o preço Isso aqui é um Um Oscar Tá oitenta O que tem mais aqui? O que? Aqui Nossa, olha que da hora Esse daqui, Davidão É tudo Que da hora, né, mano? Pra colocar no plantadinho É legal Esse daqui Nossa, disse que é um bonito, hein? Isso aqui Tamanho R$250 Jundiara Jundiara R$30 R$30 Olha as carpas, pessoal Se liga Tá piseira Acho que aqui tem o pintado real, ó Ah, não É Jundiara também, eu acho O que mais tem aqui Esse aqui é o quê? Nossa, tamanho Olha, pessoal Cachapira R$180 De carpa Essas daí Aí, pessoal Se liga Essa daí é qual? Tem nome Essas matrizes? Como que é isso daqui? Essa é a vela É por um É Kinga mesmo, né? Kinga Top, hein, mano? Olha, se liga, pessoal Aqui, ó Espanha Salvino Nossa, os osquinhos aqui, ó Olha o tanto de osca Você sabe quantas são esses osca aqui? Quantas são esses osca aqui? É 20 cada um Ó, pessoal 20 cada um E tem 10 aqui, ó Top E o que é isso daqui? Vamos ver o que é isso daqui Ai Ah, é cascudo, pessoal Se liga Tem de cascudo Nossa, esse aqui é bonito, hein? Olha isso aqui, pessoal Que top, mano Ó Deixa no comentário aí depois, pessoal Como que tá a imagem aí E como que tá também O O áudio Fechou, pessoal? Vamos indo pra próxima aqui Essa é a primeira barraca Vamos pra próxima aqui Que é do Monstro da Água Esse cara aqui é top Como que é bem organizadinho Vamos mostrar o que tem aqui Esse daqui é Ó, pessoal Jacundá Jacundá Tá É Jacundá 3 por Acho que é Não tô conseguindo ver ali direito, pessoal Ó Que top Você precisa ajudar, né? Sans caída E esse daqui? É igual o caíto, mano Ó Esse aqui é Do que eu falo com isso Que que é isso aqui? Você tem pronto Ah, beleza É Jejum, ó Top Pessoal Sabe o que eu queria? Eu não tô Com bala agora pra pegar Mas, ó Eu queria esse daqui, ó Queria colocar um piraruculã na aquara Ele tá 150 reais, pessoal Ó Tem um jaguarzinho aqui Também, ó Tá 100 reais o jaguar Ó Trairaraguaiana Que top Top Da hora Que mais que nós tem aqui? Piramboia Pirarara 120 70 reais o tucunaré Vamos aqui pra próxima, pessoal Aqui Aqui é mais quíngue Porém tem bastante ciclídeo também, hein? Vou dar uma amostrada aqui Opa Pode dar uma gravada aí nos peixes, hein? Pode Fechou, então Qual coisa você vai falando o valor pra nós? Fechou, então Vou vendo aqui Esse valor Esse de 10 aqui é 10 cada um 10 a unidade Ah, 10 a unidade, ó, pessoal 35 a sacola também Esse daqui tem É ciclídeos, né? É, ciclídeos Ó, pessoal Pra quem tá gostando dos ciclídeos Quem falar pra mostrar os ciclídeos Na terceira barraca Do começo da feira Nossa Esse daqui é pancada Esse é top Aí, pessoal Super em conta Quem quer montar o aquário de ciclídeo Terceira barraca Aqui tá Os peixes tá bom de preço Ó Eu vou passando Vocês vão vendo aí, pessoal Ó Que lindo, mano Tudo demais Ciclídeo Um dia eu vou ter um Carro de ciclídeo, pessoal Enquanto ainda não Mas Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é os osquinhos Tá 20 cada osquinhos ou 10? Oi? Tá quanto os osquinhos? Esses osquinhos aí saem 100 reais na sacola 100 reais Tem quantos aqui? 10 Top, hein, pessoal Vamos ver o que é isso aqui também Cascudinhos Cascudinha Ali tem cascudinha Ó, aqui tem gup, ó Ó, que top Tanto de gup E aqui é só macho, hein, pessoal Só gup macho Que eu tô vendo aqui Vamos ver o que nós achamos aqui também Aqui é espadinhas Espadinhas fêmeas Ali tem mais Tem quinhos ali também Ah, tem matu grosso aqui É pra alimento esses? É, fica a seu critério É verdade Ó, os pacu Verdade Ele não mentiu não, pessoal Fica o critério, né Comprou o peixe Você vai dar de alimento Aí já é de você Verdade e verdadeira Vamos ver no que nós Acha mais por aqui, pessoal E aí, portos De boas? Tudo bem? Tudo ótimo Ó, pessoal Agora vamos pros marinhos Ó Vou ver se ele consegue Dar uma ajudada No preço aqui pra nós, pessoal Vou perguntando E ele vai falando Ele só tá conversando ali E já já pergunta Nossa, olha isso aqui, pessoal Olha o tamanho dessa Mano, com certeza Isso aqui é uma matriz, velho Olha o tamanho desse peixe, cara Mano, ele tá muito grande, mano Ele tá bonito demais Ó, tem a estrela aqui, ó Alguém pediu marinha aí no vídeo Eita O que aconteceu na câmera, cara? Aí, pessoal Se liga Só peixe top, mano Na moral mesmo Olha Ó, hein, portos Se não for Atrapalhar muito Você pode falar o preço dos peixes Um pouquinho? 150 reais 150 É matriz? Isso aqui? É uma matrizinha É uma matrizinha, né? Eu tenho esse daqui, ó Tá saindo quanto? Esse daqui Passa 50 reais 50 reais o casal 50 reais o casal? É casal Aí, pessoal Casal Tem mais alguma coisa de marinho Bem interessante? Tudo é interessante É, tudo é interessante Mas, tipo Que sai bastante Olha, mano 330 330 Ó, esse é legal Ó, pessoal Quanto que tá esse aqui? 120 reais 120 Top, mano Esse daí é? Isso é uma dispar Tá lindo Top também, né? Isso é uma dispar 90 reais 90 reais Dispar, não Ó, pessoal Essa é uma dispar Ah, essa daqui, ó Dispar E essa aqui é uma? Camarão Esse é o Lined Ó, esse aqui é o Lined E esse aqui é uma dispar Que top, mano Tem corazinhos Tem aranha Ó, aranha 30 reais 30 reais, pessoal Aranhazinha Valeu, e portos? Tamo junto, hein, mano? Aí, pessoal Top Vamos Vamos continuar Pessoal Eu tenho uma notícia Muito ruim, cara Meu celular Ele tá meio que descarregando Então nós vamos ter que passar Um pouquinho mais rápido Hoje aqui, agora Nas barracas Ó, vou levantando E vocês vão vendo, pessoal Mas vai sair o vídeo Bora que bora Sim, 20 reais Ó Osquinha, 20 reais Um bronze 40 reais O que é isso daqui 25 Ó, amarelinho aqui, ó 35 Pessoal Esses peixes aqui, ó Dessa barraca aqui, ó É uns peixes totalmente top De qualidade, mano De verdade De verdade mesmo Ó o lap, pessoal 170 Pessoal Pessoal Parando um pouquinho o vídeo só Pra mandar um salve aí pro Leonardo Ele pediu no último vídeo Pra nós estar mandando um salve pra ele Aí nos comentários Leonardo Salvão aí Da hora Do Guidaquara E também lá pro Gabriel de Sorocaba Aí, Gabriel Um salve aí pra você também Tamo juntão, família É... Continua o vídeo aí E valeu aí pelo apoio de todos Ó, a aruanãzinha, ó Top zero também, ó 280 aruanã Ó o lapisosteus aqui, ó 170 Ó Esse peixe aqui, ó Nossa, você é louco, mano Que top Vamos ver esse daqui Aí, ó Que top, pessoal Top demais Ó o faca, 100 reais Top demais, pessoal Vamos vendo mais pra cá Hum, bebezinho Sempre esqueça o seu nome, cara Sempre esqueça os nomes de vocês Ó o tamanho desse cascudo Ó o tamanho desse cascudo aqui Tem... Um... Dois palmos de cascudo aí Pra mais Tá maluco Tigre L288 É cascudo, hein, pessoal Esse aqui, ó Tigre L288 também Vamos pra próxima barraca, pessoal Vou parar aqui de filmar um pouco Eu acho que eu vou pôr, sei lá Pra carregar lá Um pouquinho no carro E já volto E aí, pessoal Continuando aqui Ó, vamos mostrar um pouquinho De carpa Pra quem tá gostando de carpa, pessoal Que eu mostre carpa Deixa aí no comentário também Porque às vezes eu passo direto pelas carpa E ninguém vê as carpa E aí eu não sei a opinião de vocês Então se você tá gostando de eu mostrar carpa Já deixa no comentário que eu vou mostrar mais carpa Aqui, hein, cometa Fechou, pessoal? Tamo juntão, ó Eu sempre agora tô começando a vir aqui de trás Pra mostrar o que tem mais pra trás Porque às vezes Tem aqui atrás e não tem lá na frente, ali, ó Aí eu vou ver o que tem aqui pra nós Ó, tem um Oscar aqui, ó Oscar Tigre Bem marcadão mesmo, ó Bonitão R$35,00, pessoal Oscar Tigre, top também Ó, Guilherme, Guilherme Não é meu não, hein, pessoal Mas o nome é bonito Que é o meu Ó, pessoal, aqui, ó Gupzinho Gupzinho top também Topzão também Que que é isso daqui Ó Um bronzão top Que que é isso aqui Ó, pessoal R$95,00, ó Bastante, ó Oscar Tigre Oscar Albina Deixa eu ver Que que é isso aqui Que é Tricogaster Vixe, já tem um pacuzinho aqui Também top Patinga, pessoal R$20,00 Patinga Vamos ver o que que nós achamos mais aqui Vou mostrar uns Os kingos pra vocês Aqui, ó Os kingosinho bonito Pra deixar o aquário colorido Tá saindo R$25,00, pessoal Eu vou indo ali pra frente ali Agora Acho que ele tem os marinhos Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Vamos ver Ó que top Ah, não vai ter preço Esse daqui é um barbo titeia Esse cara aqui só traz peixe top também, pessoal Ó Só que não tem preço, ó Ó Esse também só traz peixe top também Vai ali Ó Um pequenininho Dá pra ver? E aí, Danilo? É esse aí, Danilo Fala aí, ó E aí? Tudo tranquilo? Aí, pessoal Bom Vamos aí pra frente Pra nós ver o que que nós acha Aqui na frente Ah, não mostrei Esse daqui, ó Tem bastante Bandeirinha aqui, ó Bandeirinha top Vou mostrar um pouquinho mais pra cima Aqui Tá R$25,00 Esse aqui Ó Ampulária R$10,00 Ampulária Ó os colidora aqui, pessoal R$10,00 Ó, pessoal Que top Bagre Shark Vou levantar um pouquinho Pra vocês verem Ó Ó Isso aqui, ó Bairro Com verde R$50,00 Que top, pessoal Que top mesmo Vamos ver o que nós achamos mais aqui Ó as plantas R$15,00 Ó o massinho R$10,00 Top demais aqui também Ó, R$30,00 Colidora R$35,00 Ó Camarão Fantasma R$35,00 Eu tenho R$15,00 R$10,00 Mandi Dojo Dá R$10,00 Também Camboja Tá R$15,00 Lagosta Filtradora R$20,00 Casal de espada R$10,00 King O cometa R$15,00 Vamos aí, pessoal Vamos ver o que nós achamos mais ali Vamos lá pro fundo lá Igual eu falei, pessoal Vamos pro fundo Que o fundo às vezes tem uns negocinhos Aqui é bastante King Vocês conseguem ver bastante Vai vendo aí, pessoal Vou passando e vocês vão vendo Bastante King Ó Que top isso aqui também Tamanho dessa capa aqui, mano Ciclídeos Aqui, Ciclídeo top Aqui, nós já tinha falado Nossa, olha esse, pessoal Que top Licença Perguntar o preço aqui, pessoal Pra vocês Vou perguntar o preço Pra vocês ficarem Informados Mano, aqui tá Começando a dar uma ventania, pessoal É, ele tá ocupado ali Ele não vai conseguir falar o preço O que é isso aqui? Pessoal, se liga na chuva Ventania e chuva Você é louco? Olha que da hora Esse peixe aqui Eu já pesquei um peixe desse Acho que toda vez Que eu venho aqui Eu falo, mano Parece doido, mano Aqui, mas Ciclídeo aqui, ó Trinta reais Aqui tá com o preço, hein Vou mostrar Porque tá com o preço Trinta reais também Trinta e cinco Ó o lepe Pirarara Ó os carabinos Quarenta Quarenta Vou levantando E vocês vão ver, pessoal Sem novidade Tucunaré Monóculos, hein Importado, hein Pessoal Seiscentos reais Já com o da albino Hoje um dia Papagaio Técnicas Oito Oito Casco do tigre Quarenta Que ela gosta Esse daqui é um Esse daqui não é albino Tem um albino dele Só a carinha dele é albino Vamos ver o que nós achamos aqui O que nós achamos aqui legal Vai te mostrar ali, né Beleza, querido? Beleza, querido? Beleza, querido? Tranquilo? Red Royal aqui, ó Pessoal Sentiu aí, tem E aí, tem algum peixe que Novidade hoje? Ó o Melatonia Top Melano Top demais Esse peixe aqui, tá, pessoal? Top demais, né? É, essas duas é sua, né? Essa e essa aqui, né? É Qual que é o nome da O nome da Que coloca, é? Aqui é Cardume O nome? É Aí, pessoal Aqui assim, ó Cardume Ó, deixa eu gravar aí Cardume Cardume, você acha os discos aqui, ó É, o foco aqui é discos O foco é discos, hein? Aí tem jumbo Tem esse aqui da americana Ó, pessoal Vou levantando Vocês vão vendo aí Quem tem interesse nos discos Vem nesse Cardume aqui, ó Que esses caras aqui é o exemplo Esse cara é um exemplo Que tem discos bonitos aqui na feira Mano, tá muita chuva, pessoal Muita chuva mesmo Vamos ali naquela barraca ali Que é top, top de gravar Essa barraca aqui, hein, pessoal Essa aqui é top Ó os telescópios 15 reais Fangastas Albino Pirarara 2x80 Oscar Albino 35, ó Texa Blue Short Body Pra 20 reais Platy Mix 40, 30 reais Aqui é o quê? Oscar Bobo B 120 Oscar Tigre 12 reais Dois Mosaicos Por 25 Mano, tá muita chuva, pessoal Polipteros Delzinho 140 Não sei se vai dar pra estar ouvindo No caso da chuva, pessoal É muita chuva mesmo Placa palhaço Calma aí, pessoal Tá muita chuva Ó, pessoal Papagaio Red Aruana Prata Ó, 210 reais Aruana Prata Tá top Os precinhos, hein Aí cebola de Milano 80 Top Bote é palhaço 130 Água em terra 70 E pangastas Albino Tá 55 Ó, tem um guarul de alimento 18, 18 reais 18 reais Top, top, pessoal Vamos aí Vou dar uma parecida aí, pessoal Pessoal, tá muita chuva Muito vento Não sei como vai estar o áudio aí pra vocês Mas Tá chuva demais Chuva demais mesmo Vim aqui pro canto aqui Pra tentar gravar o áudio Pra vocês Porque eu acho que vai estar o áudio de chuva Tá ligado Mas espero que esteja bem Aí pra ouvir Deixa aí no comentário Se tá de boa pra ouvir Fechou, pessoal Vamos pra cima Falta um pouquinho ainda pra gravar Falta mais um teco aqui da feira Vou estar gravando E aí nós finaliza Até porque também, pessoal Hoje eu vim com a bateria um pouco Baixa do celular E iPhone Com a bateria É os Então deve estar uns 15, 20% Isso daí não é nada Tá ligado Mas eu vou gravar esse restante aqui Tem dessa barraca aqui, ó Ali pra trás Pra nós estar gravando Fechou, pessoal? Então acompanha aí Vou virar a câmera de novo Aí, pessoal Se liga no douradinho 10 real Olha o jacundar 15 reais Nossa, querido um jacundadinho Carazinha, 10 reais Jundiá, jundiá, jundiá Pra 10 reais o jundiá Aqui é alguns tucuna, pessoal 25, é tucuna amarela Esse daqui Deixa eu ver esse daqui Provavelmente é um azul 25 também Esse daqui é um Nossa, esse daqui eu acho que é um pinima, pessoal Eu acho que é um pinima Vou ver, vou ver se ela é isso aqui Eu acho que é um piniminha Mano, esse daqui é um pinima É muito estouro pro 25 É muito estouro, mano Você consegue separar isso aqui pra mim? Isso Vou levar ele aqui, pessoal Daqui a pouco eu venho buscar ele aí Deixa eu avisar o cara Eu vou terminar aqui de gravar e eu busco aí Fechou? Valeu, hein? Reservado já, pessoal Vamos pra outro Isso é louco Tá barato demais aquele ali Acho que parece um pinima Se for um pinima Top, mano Top demais mesmo Oscar Tigre 180 Esse daqui Ó É bravo, hein? 91 e ela, eu acho Citronelus 90 Geofagos Vene Severo Texa Ó, passando aí, pessoal Tem uns aqui maiores já É isso aí Vamos vendo ali O que tem ali do outro lado Aqui é alguns barbos Ó Tem um monte de ração aqui, ó, pessoal Essa ração aqui, ó Essa daqui é polinutro Eu lembro que eu comprei aqui A polinutro tava 17 e o quilo E meio quilo tava Ah, eu não lembro agora Acho que é meio quilo 17 Alguma coisa assim, pessoal Ó Ah, eu vou ali numa barraca ali Que eu gosto de Bastante, pessoal É essa daqui, ó Salve, mãe Ó Ramirezes 20 reais Olha esses ramirezes aqui Top demais Tá 20 reais, pessoal Ela vai enraizar É É É rodóstomos? É rodóstomos? Caramba, ó, pessoal Rodóstomos 12 reais Rodóstomos Cruzeiros do Sul 10 reais Ó Rodóstomos Esse peixe aqui é top, hein, mano Que top É, eu mostrei esse daí 20 30 reais Ramirezes Ó o neocaridina Quanto tá o neocaridina? Tem um 20 Ó, pessoal 20 o casal, ó De neocaridina Se você quiser O que você tem um zan Os carinhos sem o que você faz Vocês são grandes Olha os neãozinhos Olha os neãozinhos, pessoal 20 reais, ó Top demais Olha os beto, a fêmea Top demais também Ó Olha os beijadores 10 reais Fica grande, hein, pessoal Faz tudo Se você quiser pôr um rotinho Pessoal, tá muita chuva Vamos vir pra cá 70 reais Ó o pinima 60 reais Bem marcado É bastante chuvoso Vocês estão escutando, pessoal Provavelmente vocês vão estar escutando aí A chuva Tá muito forte Que top Ó um prato Pequenininho Ai não, não é prato não Pessoal, vou aparecer aí Pessoal, tá uma chuva muito Muito forte mesmo É Não sei se vocês vão conseguir Mas tá forte demais Enfim, pessoal Esse foi o videozão Já deixa aquele like Se inscreva aí no canal Pra dar aquela força Bora crescer esse canal E bora que bora, pessoal Tem o aquário 200 litros aí Pra nós estar sorteando Segue lá no Insta Pra quem quer participar do sorteio, né E é isso aí, pessoal Valeu por acompanhar Um beijão pra todo mundo E é nóis Falou, pessoal Tamo juntão Tchau, tchau Tchau